Aí, 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 mano, você pode até ser o Cronos, só que você perde nesse instante Você vai nascer e vai morrer sendo ignorante Como teu estado você é coadjuvante No caso, você não é importante Eu disse que o seu pensamento é raso E você sabe muito bem que eu não sou advogado Mas hoje é o dia que eu encerro o teu caso Aí, mano, não sei quem você é Eu não sei da sua aparência, mas eu aqui tô vendo que tu é feio Não é que eu sou bonito, não tenho prepotência Aí, mano, sabe que eu te pato? Não sei nem quanto segundo eu tô apontando Quero ver o que você vai me responder Tô pensando se você vai tá argumentando Provavelmente não E você sabe que sua mente não tá preparada Porque MC que tem o seu estilo Só argumenta se tiver decorada Aí, nunca rimei no WhatsApp Já tô te causando piripaque Como se fosse instrumento aplicando Você não entende o volume da tabaque Aí, aí, ele tá falando que eu pareço ser feio Acho que na rima cê não usufrui Daí vê que eu sou feio Daqui eu vejo que você é ruim Acho que esse cara, mano, tá falando muita merda Acho que você não é supositório Na verdade, ele fala que não me conhece Depois fala como eu rimo Né, meio contraditório Ele tá falando que não sabe do que eu vim E fala que eu sou coadjuvante E falou até que na rima Ele disse que eu era um cara ignorante Só que você é ignorante, mano Sabe que agora, meu mano, vai saber como é que é Eu sou coadjuvante Me chame de Garrincha Eu carrego a copa Deixo pra trás Pelé Caralho, mano, eu tenho mil rimas Tenho mil flows para te mostrar Esse cara fala que não rime o WhatsApp Agora cê não vai beirar Eu falei até de Pelé Entende, mano, que sabe como é Eu falo Pelé Você pede seu Deus e cê perde com a fé Mano, cê demorou um ano pra atacar Eu acho que esse cara na rima Tá com a cabeça premium Você demora um ano Eu demoro 45 segundos Pois eu sou poeta do milênio Você é atleta do ano E eu sou Michael Phelps Por isso que agora, mano Você só se fode Eu tô nadando, mano Eu tô nessa raia Raia que te pica aí na raia Eu tô batendo os recordes Eu sou a rede recorde Você tá na minha rede Sabe por que agora na rima Faço desfeche? Porque esse cara é só história de pescador Falaram que você é bom Deve tá de peixe Eu acho que esse cara Não tem nada pra argumentar Em uma aula eu tô dando de atacar Tá vendo que eu já voltei atacando Eu sou uma arma como uma AK E agora tô metralhando Eu acho que esse cara na rima Não tá descalço Eu sou a AK de parafalso E parafalso E você fala do oceano Só que você perde o seu caminho No espanta tubarão Estou tubarão Que queria só ser um golfinho Você tá perdido E não tem problema Você não sabe Por que você serve pra essa cena Amigo, você falou Até do gato Falou merda Eu dou um suco na sua cara Encha Você fala de uma copa Eu explico pra todos vocês Que da copa Que tu passa fome Eu tenho três Aí, calma Eu mantenho a minha alma Você sabe que eu rimo Com a flora e a fauna Eu não sou nada do Eu te explico a parada Eu só sou o Michael Phelps Na hora de dar uma abongada Você sabe que ele gosta muito Eu sou ligeiro É isso mesmo Eu sou Rio de Janeiro Você falou que eu sou atleta do ano Eu te espanco Você reserva Esquenta no banco Eu te espanco 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 Eu te espanco